Antes de passarmos para os exercícios de aplicação da Lei de Snell, o que acaba por ser simplesmente resolver alguns problemas de matemática, queria que ficassem com uma noção intuitiva de porque é que a palhinha aparece dobrada nesta imagem. Para isso, vou começar por desenhar um esquema simplificado do que está a acontecer nesta imagem. Isto é a interface da água com o ar. Isto são as paredes do copo. Isto é um corte transversal do copo. É o melhor que consigo desenhar. Agora, falta-me desenhar a palhinha. Primeiro vou desenhá-la onde ela realmente está. Vem deste lado do copo, continua para dentro da água, a palhinha não está realmente dobrada, chega ao fundo do copo, continua cá para cima, para fora do copo, e depois dobra-se mesmo aqui em cima, mas isso já é irrelevante para o que quero explicar. O que quero explicar neste vídeo é porque é que, quando olhamos para aqui, quando olhamos para aqui, porquê é que nos parece que a palhinha está dobrada? A explicação está na refração da luz, na mudança da direção da propagação da luz que vem da palhinha, que vem cá de baixo. O que acontece quando a luz passa de um meio para o outro. Sabemos que, e podemos confirmar pelos índios de refração, que a luz se propaga mais lentamente na água do que no ar. A luz é mais lenta, mais lenta na água, e mais rápida no ar. Mais rápida no ar. Vamos, então, pensar no que vai acontecer. Vou desenhar dois raios luminosos que vêm deste ponto da palhinha aqui embaixo. Vou desenhar um raio daqui, vou escolher uma direção arbitrária, um raio luminoso, que tem esta direção e atinge a interface neste ponto. Agora, quando o raio passa de um meio mais lente para um meio mais rápido, o que lhe vai acontecer? Este raio não tem direção vertical, está um pouco inclinado. O lado esquerdo do raio vai alcançar o ar antes do lado direito. Reparem, estou a usar outra vez a analogia do carro para saber para que lado é que o raio se vai desviar. Isto é, imaginem que este raio luminoso representa a trajetória de um carro. É parte da frente de um carro. Às vezes as pessoas imaginam o raio como uma banda filarmónica em marcha. O lado esquerdo da banda vai sair antes do lado direito e vai estar a andar mais depressa. Voltemos ao exemplo do carro. O pneu do lado esquerdo sai para o piso com menos atrito, enquanto o pneu do lado direito continua a deslocar-se com mais dificuldade. Por isso, este raio vai desviar-se para a direita. Vai continuar nesta direção. Vou fazer o mesmo para outro raio. Vou fazer outro raio proveniente do mesmo ponto da palhinha. Assim não, não quero o raio tão junto da palhinha. Apago este. Temos então aqui outro raio que vem do mesmo ponto e que quando sai da água vai também desviar-se para a direita. Agora, se o olho de alguém estiver aqui. Ora, isto é o olho, as pestanas. Isto é o olho de alguém. Podemos desenhar o nariz e tudo o resto. Se esta pessoa estiver a olhar para baixo, de onde é que lhe parece que estes dois raios luminosos, vamos assumir que este olho é suficientemente grande para capturar ambos os raios, de onde é que lhe vai parecer que estes dois raios surgiram? Se prolongarmos cada um destes dois raios luminosos para a água, se assumirmos que cada um destes dois raios surgiu da direção em que estou a ver, é aliás isto que os nossos cérebros fazem, se assumirmos que a direção que este raio luminoso tem no ar é a direção com que vem da água, e a mesma coisa para este raio lilás, que se propagou na água nesta direção, vai parecer a esta pessoa que este ponto da palhinha está aqui. Se continuássemos a fazer o mesmo raciocínio para vários pontos da palhinha, iria parecer que este ponto da palhinha está aqui e que este ponto da palhinha está aqui. Portanto, para este observador, a palhinha vai parecer que está assim. Vai parecer que está nesta posição, vai parecer dobrada. Apesar de a luz proveniente daqui deste ponto em baixo vir para cima, a luz vai desviar-se quando alcança a superfície da água, a interface aguar. Se prolongarmos no sentido inverso, isto é, para a água, os raios refratados vamos obter esta imagem dobrada da palhinha. A luz deste ponto, por exemplo, sai da água e é desviada. Se extrapolarmos para trás, a partir da direção da luz no ar, obtemos este ponto. Por isso, para este observador, este ponto da palhinha vai parecer que está aqui, apesar da luz ter sido emitida daqui de baixo. É por isso que a palhinha parece que está dobrada. Isto é tudo devido à refração da luz. Devido à luz passar de um meio onde a sua velocidade de propagação é mais lenta para um meio onde a velocidade é mais rápida. Espero que tenham achado interessante. No próximo vídeo, vamos fazer uns exemplos com a lei de Snell para ficarmos à vontade com a matemática que envolve. Até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.